MÚSICA 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 E vamos de vamos galerinha, Roosevelt está aqui de novo no jogo Monster Hunter World MÚSICA 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 Se perdendo o Xenogiva Y Podendo ser mudado também Pelo Xenogiva Beta Aí a jaqueta Do Kirin Vocês podem estar mudando também É o interessante aqui É vocês terem Mais munição Então vamos ver como é que ficou aqui Os adornos Bom, os adornos Ali no bombardeiro que já é de gelo Não tem como pôr nenhum adorno Então não dá No elmo eu botei duas joias de gelo Na jaqueta mais duas joias de gelo Nas garras Joia da perfeição 2 Para aumentar o meu ataque Quando minha barra de vida estiver cheia Uma joia destruidora Aqui nas garras Joia de resistência a fogo Aqui é interessante utilizar Na segunda parte Na segunda forma dele Ele usa bastante Ataque de fogo Então ajuda muito Resistência a fogo Mais uma joia destruidora Joia de vitalidade Joia da perfeição Aqui nas perneiras Joia de gelo E joia de resistência a fogo Então vamos lá Vamos ver como é que ficou essa build A ataca de gelo Tem que estar no máximo Galera Meu ataque de gelo Tem que estar no máximo Então esse ataque tem que estar no máximo Porque ele toma muito dano de gelo Mais munição também está no máximo Resistência a fogo está em 2 Reforço crítico Eu é besteira utilizar Tá em 2 ali por causa do 7 Quebra partes Eu botei em 2 Eu não botei no máximo Eu não botei no máximo Porque eu estou utilizando aí Joia da perfeição Mas no 2 já ajuda bastante Desempenho máximo e poder máximo Também está em 2 Galera É uma build muito boa Eu gostei demais dessa build Ajuda bastante Muito, muito Eu gostei demais Entendeu? Joia da perfeição é muito boa É muito boa galera É bom Dificilmente como eu falei na primeira build Eu estou mudando dele A não ser que eu esteja bem distraído ali Mas é difícil Os movimentos dele são fáceis De se gravar galera Então é difícil tomar dano Então joia da perfeição ajuda muito Ajuda bastante Vitalidade Eu botei aqui Porque eu não tenho outra joia Para utilizar É aquilo Então eu botei um de vitalidade Galera Tá ali Um de vitalidade Não tem outra coisa para pôr Eu podia pôr resistência a fogo aqui Galera É, olha só Interessante Resistência a fogo aí Pronto Ó que top Ficou bem melhor hein É Três de resistência a fogo aí Fechou galera Ai que beleza Tá no máximo agora Já de vitalidade ali Foi besteira pô É, deixar Ficou show Olha como é que ficou agora a build Ataque no máximo Mais munição no máximo E resistência a fogo no máximo Fechou Tá GG Top Tá top Beleza galera É isso aí galera É uma build aí Semi avançada Vamos se dizer assim Né Aquilo Se você não tiver Na joia destruidora Né Vocês podem estar botando aí Uma parte aí De algum monstro Que tenha Esse Esse Essa habilidade de destruir Essa habilidade de destruir né Destruir partes Ou até mesmo Vocês podem estar utilizando Se não quiserem utilizar a joia destruidora Na última parte Vocês podem estar utilizando aí Garra de xenogiva beta E tal Entendeu? Eu utilizo essa Essa formação Essa build aqui Que eu achei muito boa Achei bem bacana É isso aí galera Tamo aí então A segunda Build aí né Da segunda parte Pro Cuvitarot E as munições Eu só utilizo Vamos lá Que tipo de munição utilizo Deixa eu ver aqui Eu já tenho gravado aqui de boa Olha Tudo gravadinho hein galera Ó Antitarot Gelo Eu só utilizo Três tipos de munição Galera Ó o que é que eu utilizo Sonífera Pra botar o bichão Pra dormir Botou pra dormir Super bomba Na cabeça Ou então Mega bomba E utilizo Munição cortante E munição de gelo Somente esses três tipos Munição cortante É só no chifrão Chama aquele chifrão Pra quebrar mesmo Pra rachar Acabou munição cortante Munição de gelo A não ser que vocês façam Munição Uma coisa que eu ainda Não consegui fazer certo É Quando a gente tá jogando Você fazer automaticamente As munições Eu não consigo direito Fazer isso Galera Então Eu tenho aqui Essas três Tipos de munição Então é isso aí Galera Essa aqui é a minha build De boa Eu gosto muito dela Topzera É Dá um bom resultado Beleza galera Então É isso aí Valeu aí Galerinha E até a próxima Galera Valeu Fui Tchau 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 Tchau